Como vocês já devem saber, se chama Madruguinho, né? Olha a cara dele. Bom, hoje é mais um episódio de Saga do Madruguinho. Vem aqui, Madruguinho, vem. Vem, Madruguinho, vem aqui. Vem, vamos lá brincar na grama, vem. Bom, pra vocês verem, que essa criatura, olha. Vem aqui, Madruguinho, vem aqui, ó. Olha, olha o tamanho da minha mão na cabeça do cara. Olha o tamanho. Não, pra um bicho ser tão pequeno assim, porque ele caga tanto. Olha aqui, ó, cocô. Outro cocô mole. Uma pedra aqui, olha. Vistei a pedra. Eita. Brinquedinho do Madruguinho, olha lá, mordei. Meu. Cocô. 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 Mano, hoje em dia ele tá... Ele tá... Muito cagando, cara. Olha, mais um, mais um. Tô apertando meu celular mais que tudo. Aí cai na merda, né? Ó, tem um ali, 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 ali. Ele tá cagando mole, cara. Ele tá... Tá cagando durinho? Que... Tudo culpa do leite que meu pai deu pra ele. Acho que ele tem tolerância à lactose. Não é, ô, criatura de Deus. Corre! Corre! Errou! Tá bom. Tudo bem, Madruguinho. E essa é a bolinha do Madruguinho. Olha, olha, Madruguinho. Ó, vem, vem, vem pegar a bolinha. Morde a bola. Você não quer a bola? Olha a bola. Não quer a bola. Não quer a bola. Ó, que assim? Olha, como morde. Ó, Madruguinho. Ó, ó, ó. Vai, 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 pega. Ah, não. Não acredito. Tá... Ah, bom. Não cai em cima do cocô, não. Bom, melhor pra gente, né, Madruguinho? Vai lá, vai lá pra cá. Vai lá, vai. Aí, traz aqui. Traz aqui pra mim. Olha. Parabéns, Madruguinho. Ó, se a gente tá com o pé, senão ele não vai, cara. Vai, vai, vai. Pega a bola. Aqui, ó. Traz pra mim, traz pra mim. Não. Você vai fugir mesmo? Tá bom. Ó, se você jogar assim, ó. Bom, ele vai, né, mas... Se você jogar, tipo, lá longeão, assim, por cima, ele não vê. Porque é muito pequeno essa criatura. Olha isso, cara. Olha, ó, ó, ó. Ó, Madruguinho, ó. Ó a bola. Ó, ó. Ó lá, ó. Eita, porra. Caixão do cocô. Não, não pisa, não. Ufa, assim, não pisa no cocô. A vida de Madruguinha. Com três minutos. Olha. Olha que barrigão salinha. Nossa. Olha que cara de bunda. Não, não come a câmera, não, seu berdo. A demonstração de barulho. Supera os limites. Como vocês podem ver, o Madruguinha, ele pega roupa, joga aqui na grama. Daí chove em cima, e olha, misericórdia. Olha o dedão. Aqui, ó. Daí se pega esse brinquedo, você fala assim, Oi, Madruguinha, tudo bem? Ó, vem aqui. Daí ele pega o brinquedo e morde. Daí ele vai embora. Tchau. Tchau. Fica aí, cara. A saga do Madruguinha. Como ele é? O que ele come? Como ele vive? Tudo isso no Globo Repórter. Não, tô zoando, tô zoando. Bom. Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado da saga do Madruguinha. Então, deixa o like. E tchau. Dá um tchau aí, Madruguinha. Tchau, tchau. Ai, eu quero comer vocês. Tchau. Ai, eu quero comer nós, não. Ai, meu Deus. Sério, Madruguinha, agora dá um tchau certo.